Minha cabeça não para de pensar, coração está acelerado Falta o ar, é difícil respirar, eu me sinto pressionada Comprimido não cura a insônia, sorrir já não é mais semédio O presente é tão repetitivo e o futuro só vem em excesso Ultimamente, ando cansada, impaciente E muito insegura, compulsiva, desesperada Tenho fobia de quase tudo, como transtorno descontrolado Vivo afogada, no escuro uma síndrome me consome E viver assim é tortura, isso não é mais uma desculpa Já fiz de tudo pra não sentir culpa Enquanto você me julga, espero ansiosamente a cura